Esse domingo eu vou tentar fazer uma coisa bem ousada, vou tentar sair com todo mundo sozinho Sozinho que eu falo sem a Ana e sem o Tiago Não tem sido fácil, é quase que tentar administrar o caos logo pela manhã, onde as coisas não funcionam 100% Eu vou tentar Vamos lá Alegria dessa turma Olha a bagunça A neblina que está no ar Fora o Dara Dara vem Mamba já está passando correndo aqui O Dara aqui Vamos lá O Tinoco está correndo a mil por hora ali Olha quem vem por último ali Não pode faltar nunca Rasinho isolindo Aqui está chegando o Dara Vamos Dara, vamos Abelê, vem todo mundo Vem Senão ele não vai nunca A situação é essa, o Dara Mama vindo e quem está vindo lá por último Quem é sempre o último da fila Quem é ele Adivinha, adivinha Difícil adivinhar, né O Ranzinza Barrigudo Passa direto O Bardot está na euforia, na alegria Olha aqui Olha a alegria que está isso aqui Bardot, vem para cá Por aqui, por aqui Vocês entram Os Teca, Bonnie e Nina Estavam vindo e voltaram Estavam vindo e voltaram Acho que elas olharam a bagunça Nem dou conta disso não A turma agora alinhou Só que tem um detalhe Lá na frente que não dá para vocês ver Está o Tinoco Olha lá, o pontinho lá na frente Tinoco ele vai liderando Ele vai puxando A turma A orinha ele aparece E na rabeira quem que fica? Romeu Ele vem Mas ele não quer mexer com ninguém Ele está Ele quer ficar na dele Aí o Tinoco Ele vai puxando A turma Conferindo todo mundo É o bicho mais tranquilo Não mexe com ninguém Olha isso aqui Está parecendo uma milanesa já Tanto que rolaram ele na areia Eu falei que eu ia filmar para vocês A ronda, né? Porque estava difícil filmar esses dias Uma bagunça de cachorro Com ronça Com raposa E eu sozinho Resmungando Resmunga 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 Mas insolino Vou alcançar vocês até Vamos andar pelo menos Dois quilômetros Pelo menos Dois quilômetros Vamos ver Como que termina isso Para quem me perguntar Cadê a Julieta Cadê a... O Sabiá Por que não vai junto? É porque eles têm ritmos diferentes Eles não aguentam essa caminhada Então eu tenho que primeiro Acostumar eles Ai meu filho Você quer fazer um carinho? Pode ir Primeiro a gente tem que adaptar eles A essa andada Para depois colocar eles juntos Porque eles não têm... Eles não aguentam ainda Fazer essa caminhada nesse ritmo Já esses aqui Eles já sabem exatamente O que está acontecendo Olha aí É só alegria É o Dário O Dário brincando com... Todo mundo gosta de brincar com o Tinoco Porque o Tinoco fica assim Brinca com carinho Brinca com mais delicadeza O Pardô Tinoco é um gentleman Brinca com carinho Protege ele Seu companheiro Olha o Ranzinza ali O que o Ranzinza está resmungando Você está resmungando Ranzinza? Estou assustado Meu Deus do céu Para que isso Pardô? Menos gente Essa brincadeira violenta De adolescente Bora todo mundo Para cá Biblina hoje Baixa Biblina hoje O que é isso? Como saiu né? vocês são igual que as adolescentes ficam brincando de briga depois um marchou com o outro apela e aí ficam brigados de verdade repara que a mamba está ali, como se fosse submissa agora ela vem, ela vai e provoca quando o bardo para de brincar com ela ela vai nele, pula nele e já rola o pescocinho à mostra olha a alegria olha a alegria as brincadeiras boas por que tem que ser bruto? essa brincadeira é assim mesmo? vai ser sempre assim? não, não é? não, não é? é, ele sempre brincando bora o tinoco 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 sumiu, olha o tinoco vindo ali tinoco tinoco ele assim, ele aproveita a oportunidade de sair para ficar procurando coisa nova cheiro novo algum bichinho enquanto os outros são adolescentes ficam só brigando brincando de briga bora que tá falta muito ainda vamos? bora bardo bora bora o razinza razinza o bardo tá naquela idade adolescente bruto esse é meu boneco que caiu aqui você não vai pegar não e é assim na farra quando a gente solta eles e é esse aqui que vira